Deus é Pai, e isso pode ser um problema pra você, assim como foi um problema pra mim durante muito tempo. A gente traz muito da relação que a gente tem com o nosso Pai Carnal pra dentro da relação com o nosso Pai Celestial. Jesus, ele é inovador nisso, né? Assim, os homens, mesmo os mais religiosos do tempo de Jesus, quando se relacionavam com Deus, com o Criador, eles tinham essa relação distante, né? O Senhor, Deus se apresenta por nome, aquele tetragrama lá, difícil de pronunciar, né? Y, H, W, H, tem várias maneiras de falar, o nome perdido de Deus, muitos, eu costumo chamar de I-Havé, porque é mais fácil de pronunciar do que as outras versões. Deus ter se apresentado por nome demonstra que ele queria a proximidade dos homens. Então, só dou o meu nome a conhecer pra alguém que eu quero que se relacione comigo. Mas eu acho que havia, na mentalidade da época, uma questão social mesmo, assim, a maneira como os governantes eram totalitaristas, etc, e tudo mais, é essa distância, né? E, claro, os nossos pecados, a corrupção do nosso coração e tudo mais, faz separação entre nós e Deus, de modo que a visão que a gente tem da divindade é sempre essa visão distante, muito distante. Não tá errado, em certa medida, porque há uma distância muito grande entre nós e Deus, em termos de substância, de quem nós somos e de quem ele é. Não dá pra comparar. Mas Jesus, ele é a demonstração de que Deus quer ser próximo dos homens. As pessoas que veem Deus de maneira distante, um Deus impassível, que não liga pra criação, certamente não lerão os profetas do Antigo Testamento. Vai ler lá Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, você vê quantas vezes Deus quer ser próximo do homem, ele quer habitar com o homem, esse parece que é o desejo dele. E ele obtém isso em Jesus, porque em Jesus ele vem em figura humana, reconhecido em figura humana, completamente homem. E ele não só faz isso, se tornar acessível, como ele ensina os seus discípulos, Jesus ensina os seus discípulos a olhar pra Deus, o Pai, o Criador, que habita nos céus, que é santo, onipotente, onipresente, onisciente, de geração em geração Senhor, mas ele ensina os discípulos a chamar esse sério de Pai. Isso quebra o nosso coração, porque desmonta a nossa pretensão de tentar conquistar o coração de Deus com a bajulação de nos inferiorizar, né? Tipo, se eu sou tão pequenininho, você é tão grandão, preciso tanto da sua atenção. Jesus fala pra gente, olha, vocês são muito diferentes, ele é bem grandão e você é bem pequenininho, mas eu tô falando pra você chamá-lo de Pai. Tô ensinando você a chamar Deus de Pai. E essa é a oração que ele vai atender. Jesus todas as vezes que ora é Pai, 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 Pai. Chega a ser doloroso pra nós que passamos a maior parte da nossa vida orando Senhor, 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 Senhor. É desafiador. Não tem nada errado em você chamar Deus de Senhor nas suas orações. Mas quando você vai ler a Escritura e vê como Jesus ensinou a orar, Ele ensinou a chamar Deus de Pai. E é preciso muita cura no nosso coração pra que a gente creia que essa paternidade de Deus é completamente perfeita e dissociada das diversas paternidades que a gente presenciou ao longo da nossa vida. Talvez você não tenha tido uma boa relação com o seu pai. Vou dar um exemplo aqui. Talvez encontre a sua experiência, talvez encontre a experiência de alguém que você conhece. Seu pai não foi um bom provedor, você passou muita necessidade financeira, não por circunstâncias da vida, porque tem pais que se esforçaram muito e não conseguiram dar o básico pros seus filhos por uma série de coisas além das forças deles. Mas digamos que seu pai tenha sido preguiçoso e não tenha trabalhado o suficiente pra te suprir financeiramente. Quando você olha pra uma figura paterna, existe essa falta, a falta do suprimento. E aí quando você vai orar pra Deus, você é desafiado a chamá-lo de pai. E essa falta de fé na provisão que um pai dá, pode ser misturada à concepção que você tem de Deus o pai. E aí você não crê no suprimento que Deus o pai quer te dar. Pai nosso que está nos céus, distância estabelecida. Santo é o seu nome, distinto de todos os demais. Vem o teu reino, ele governa sobre tudo, assim na terra como no céu. Então esse reino visita-nos em Jesus, se estabelece sobre a nossa vida, tudo pra ele. Mas aí chega a hora de você dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E por causa dessa falta de confiança no supridor, talvez você não consiga crer completamente no suprimento que Deus quer te dar. Quais outros aspectos da oração que Jesus nos ensinou, que é o modelo de oração mais orado e rezado no mundo? Quais aspectos dessa oração você não consegue crer, porque o seu pai, carnal, biológico, adotivo, não sei qual a sua realidade, mas seu pai falhou com você naquilo. Quando você fala de perdoar, perdoa-me pai, como eu tenho perdoado. E aí você tem um problema não perdoado com o seu pai. Quando você fala, livra-me do mal, Deus se coloca como seu protetor. Mas em algum momento da sua vida, o seu pai foi um abusador, te expôs a uma situação de risco, ou ele mesmo foi o risco na sua vida. O fato de Jesus nos desafiar a chamar Deus de pai, modifica muitas coisas dentro de nós. E é uma cura geracional. Eu acho isso muito legal. Porque não importa quantos problemas eu tenha tido com o meu pai, eu não vou ter esses problemas com Deus. E por mais que eu me aproxime dessa relação com medos, se eu insisto em fé, em continuar orando, Pai Nosso, eu vou sendo reconstruído nas minhas confianças. Embora os problemas que o meu pai tenha me causado não sejam resolvidos, na relação com ele, os meus problemas com Deus, o pai, não são transferidos. Eu não tenho a mesma falta de confiança. Deus vai curando o nosso coração de forma que você não traga problemas da geração anterior para essa. De forma que você possa ser um pai, porque o seu novo modelo de pai não é o seu pai carnal, que falhou com você. Ser pai aqui nesse sentido e essa cura não acontece só se você é um indivíduo do sexo masculino, que será pai dentro de uma família. Mas, para garotas, para mulheres, para meninas, muitas curas vão acontecer na confiança dela da relação com o seu parceiro, que será pai, o seu marido. Percebe como a gente precisa entender quão profundo é você dizer, Pai nosso que estás nos céus, e orar para o pai é uma necessidade que você tem. Durante muitos anos da minha vida eu chamei Deus de Senhor, como eu já falei aqui. E foi preciso mudar algo dentro da minha cabeça para eu entender a minha relação com o pai. É mais fácil para mim me relacionar com o Senhor do que me relacionar com o pai. Eu precisei ser quebrantado no meu orgulho, na falta de confiança que eu tinha nas figuras de autoridade da minha vida. Não sei que momento da vida você está vivendo, talvez você já seja pai. Olhar para Deus como um pai estabelece um modelo para você, um modelo de como ser um bom pai. Talvez você seja filho e olhar para Deus como um pai te livra das ansiedades e dos temores de uma relação problemática com o seu pai carnal. Pode ajudar você a ser um filho melhor, porque coloca você e seu pai em uma posição igual. Meu pai também é filho. Olhar para Deus como um pai pode te fazer uma pessoa mais confiante. Porque ele vai te proteger, ele vai te suprir, ele vai cuidar de você nas suas necessidades. Porque como o pai, ele está atento e cuidadoso ao que você precisa. Olhar a Deus como um pai pode aliviar você do medo da cobrança do resultado na vida cristã. Eu vejo muitos cristãos empacados na vontade de agradar um senhor, uma relação com Deus que exclui a família, a visão de ser filho de Deus, antes de ser servo de Deus. Chamar Deus de pai tem muitas implicações. Queria que você gastasse agora um tempinho, a partir do momento que esse vídeo acabar, só pensando nisso, parando a sua cabeça de girar. E quais são os aspectos da sua vida que são curados e resolvidos quando você olha para Deus e vê nele um pai perfeito. Algo para você refletir, pense em Deus como seu pai e aprenda a orar a ele como o pai perfeito que cuida de você. Aumente a fé e tenha fé na relação de você e Deus como seu pai. Isso pode ser muito desafiador e mais difícil do que você acredita. Tenta, tenta e escreva aqui para mim nos comentários se essa mudança de postura, especialmente na oração, trouxe a mudança para você, trouxe alguma diferença na sua vida. Bom, inscreva-se nesse canal, não esqueça de deixar o seu joinha, ajuda muito a gente com as estatísticas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, manda lá para eles, especialmente os seus amigos que você identifica que talvez possam ser visitados por essa dificuldade na relação com Deus. Deixe seu comentário, já falei. Me siga no Instagram, eu estou sempre por lá colocando novidades. Esse vai ser um ano muito legal, em que eu vou falar bastante sobre Bíblia e criatividade, a visão bíblica da criatividade, a visão criativa da Bíblia. Mas eu nunca consigo deixar de ser meio pastoral a hora que eu falo aqui, ok? Esse sou eu, esse sou eu produzindo o meu conteúdo aqui no YouTube. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Vídeos todas terças e quintas-feiras. Um abraço, tchau! Um abraço, tchau!